Olá Julia Tarrago, eu sou muito contente de estar aqui com você hoje por contar das histórias que inspiram, histórias de ativador e de ativatriz. Eu te convidei para que a gente possa compartilhar um pouco dessa inspiração toda com outras pessoas. Eu sempre achei francês uma língua linda, sempre tive essa vontade de querer, mesmo sem razão nenhuma, e minha mãe fala francês. Então eu sempre achei isso muito legal e muito bonito e tinha essa vontade de aprender também, né? E eu acho que é importante a gente conhecer novas culturas e conhecer novas línguas. Eu sempre gostei muito de estudar e de aprender sobre novas coisas, então o francês entrou meio que nesse meio assim, sabe? Eu comecei a aprender, na verdade, quando eu estava na faculdade e eu fiz um semestre de aprender na letras, não sabia nada, sabia do zero. Só que não foi uma experiência assim tão boa, porque eu sentia que eu saí sem aprender nada. Eu fiz seis meses e eu sabia me apresentar, eu sabia o alfabeto, eu sabia falar os números, mas não passava disso, eu não sabia formar uma frase. Naquela época, quando você começou a estudar, você conseguia se aparecesse alguém falando francês com você, fora se apresentar, você conseguiria manter uma conversa com a pessoa? Nossa, jamais! Eu não conseguia nem entender a pessoa. Não conseguia nem entender. Não, eu lembro direitinho que quando a gente tinha provas, né? Ao longo do curso, nas partes que eram de... tinha que responder alguma coisa, ouvir, responder, eu não conseguia, não conseguia entender nada, nem as coisas mais básicas. Era muito difícil. Então assim, uma conversação era impossível. E aí, quando eu me formei, foi aí que chegou a pandemia, né? Em 2020, que tudo parou. E aí no início de 2020, eu tinha mais tempo livre e eu pensei, ah, por que não voltar a estudar francês? E aí tentei estudar sozinha. Comecei a procurar coisa no Google, no YouTube, e foi aí que eu conheci seu canal. Você produz muito conteúdo bacana, muito bacana, tanto para quem não fala francês, quanto para quem já fala, né? E aí conheci seu canal, comecei a assistir alguns vídeos. E aí eu vi que nos vídeos, você sempre falava assim, ah, mas os ativadores estão aqui, que legal. Dava oi para os ativadores, não sei o quê. E eu ficava, gente, mas o que é isso de ativador? Não entendia nada, né? Nessa época, assim, eu já estava viciada nos seus vídeos, né? Eu assistia todos os dias os seus lives. E aí, você falou que ia abrir as matrículas, né? Para... do programa de facilitativo. E foi quando eu decidi tentar. Então, do ponto em que você virou uma ativadora, quanto tempo você puder me falar assim, olha, em tanto tempo eu senti que eu consegui começar a falar francês de verdade? Talvez em dois, três meses, eu acho. Tá. Mas eu lembro que na minha cabeça foi muito bizarro, assim, porque do nada eu comecei a entender as coisas, sabe? Eu lembro que teve esse clique, assim, que foi muito estranho para mim, mas foi muito legal. E isso você falou que aconteceu em quanto tempo? Eu acho que há dois, três meses, por aí. E depois de seis meses, eu consegui fazer tudo, praticamente, assim, eu consegui assistir filmes, séries, ouvir música, cantar junto com a música, porque eu gosto muito, né? De cantar e tocar violão. Antes de seis meses, eu já tinha lido, acho, uns três ou quatro livros em francês. Então, praticamente tudo me comunicasse bem, assim. Est-ce que tu pensais que, em seis meses, tu parlerais como tu parles agora? Não, nunca. Como tu pensais. Não, tu não pensais. Nós nos vemos na tela, e nós nos vemos quando tu parles de seu curso, etc. Mas eu pensava que não era verdade. É talvez um mensagem. Ela pagou para as pessoas que dizem que é bom. Então, esse negócio lá, eu pensei que não era verdade. Em seis meses, eu vou aprender uma nova língua, do zero ao avançado. O que os seus amigos achavam de você fazer francês? Sempre foi alguma coisa mais positiva ou não? Como que são os comentários em geral? Meus amigos acham chiquérrimo eu falar francês. Porque eu tenho uma amiga só que fala francês também. E uma outra amiga que começou a aprender junto com você, inclusive, depois que eu comecei. Quando eu já tinha terminado o curso, ela falou, nossa, que incrível, você aprendeu mesmo, seis meses e tal. E aí, ela quis entrar no programa também. Mas meus amigos acham incrível. Eles adoram quando eu posto vídeo contando, quando eu posto coisas escritas, quando eles não entendem nada. Mas eles acham muito legal. E realmente, eles ficam impressionados com o programa. E muita gente vem me perguntar se é verdade mesmo, como que eu fiz, querendo saber como que é, sabe? Eu comecei a aprender francês nesse período que foi muito difícil mundialmente, né? Que a gente não tinha muito para onde ir, não tinha muito o que fazer. E era todo dia a noite ser triste. E só coisa ruim acontecendo. Então, eu acho que o que mais mudou para mim foi o francês conseguir ser um escape, sabe? No meio disso tudo. E me permitir conhecer outras coisas, conhecer outras pessoas. Poder sonhar de novo, assim, com alguma viagem. Assim, eu nunca viajei para lugar nenhum, sabe? Assim, fora do Brasil. Então, poder sonhar em conhecer outros lugares. Conhecer Paris, Bélgica, Canadá. Conhecer gente do mundo todo. Então, acho que isso foi o que mais mudou para mim, sabe? Conseguir mudar essa mentalidade. Muitas vezes as pessoas acham que para falar francês, você precisa, para realmente conseguir se expressar, entender, falar e falar bem, ter um bom sotaque, etc. Como você tem. As pessoas acham que você precisa, obrigatoriamente, ter morado em um país de língua francesa. Ou, no mínimo, ter ido para um país de língua francesa. E esse não é o seu caso. Aliás, você nem sonhava com isso. E eu lembro que um dia a gente se encontrou e que você contou, que estava até pesquisando vaga profissional na sua área na França. Isso é uma coisa que, para você, nunca tinha passado pela cabeça. O que você acha que fez você pensar assim, cara, talvez seja possível? Acho que agora eu tenho confiança, assim, que eu consigo me comunicar bem. Eu consigo escrever, falar, tudo, assim, consigo me comunicar realmente, né? Então, acho que isso que seria o principal impeditivo. Não existe mais.